Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei se você lembra ou se você era da época, mas cerca mais ou menos de um ano e meio atrás eu postei pra vocês um painel de otimização V11. Esse painel ele fez tanto sucesso que hoje em dia ele tá com acho que mais de 50 mil views e cara, muita gente ainda utiliza. Porém, as coisas desse painel antigo ele já não funcionava mais, algumas coisas tinham parado de funcionar e tal, porque era para as versões do Windows mais antigas, né? O Windows hoje em dia já tá bem mais atualizado. Bom, a gente refez ele, a gente trocou todos os scripts, colocou todas as paradas que funcionam e tal, e eu vou tá trazendo pra vocês hoje aqui uma demonstração de como que tá ficando esse painel e se você quer saber um pouco mais sobre isso, assiste o vídeo até o final, tá? E mano, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve, deixa aquele likezão. Na época que eu postei pra vocês, muita gente acabou utilizando e gostando por conta que esse painel aqui ele proporcionava um desempenho bem maior do que aqueles pagos que a galera comprava na época. O cara vendia um por 50, 100 reais e ele não proporcionava o desempenho que esse aqui. Ainda mais que tinha tudo na palma da mão, os downloads, as coisas, tudo mais fácil pra você tá utilizando e baixando de uma forma bem mais simples e segura. E bom, só que a galera começou a comentar no vídeo lá que o painel já não tava mais funcionando por conta de algumas coisas, inclusive o Windows, isso é óbvio porque o Windows atualizou e tal, as versões do Windows foram mudando, enfim, a build. E aí sim, é claro que algumas coisas não funcionavam mais do painel V11 porque era muito antigo. As aplicações foram feitas pra época, pra versão do Windows que a gente tava utilizando. Bom, como eu vi que tinha muito comentário lá, a gente atualizou, eu e o xerife, a gente atualizou aqui o painel atualizou todos os scripts pra funcionar já numa versão mais recente do Windows. Agora você já vai conseguir utilizar de uma forma normal, né? E pra você aí que, tipo assim, que tem um PCzinho um pouco mais fraco, mano, vale muito a pena você tá utilizando. Muito a pena mesmo. 100% grátis, não vou cobrar nada, porém, tá? É isso aqui, rapaziada, esse painel V11, o download dele eu não vou liberar hoje ainda. Por que que eu não vou liberar? Porque tem alguns erros, eu vou mostrar pra vocês quais eles são, que a gente precisa corrigir ainda antes de eu liberar o download. Exceto pra galera que é membro, né? Pra galera que é membro, eu coloco lá no Discord, então, se você é membro do canal, se você já é membro do canal e você ainda não resgatou aí o seu cargo de membro, vai vir aqui no meu Discord, vem aqui ó, abrir um ticket, né? Vai lá no ticket, coloca aqui ó, falar com o suporte, escreve lá. Quero resgatar o meu cargo de membro, tá bom? Por que isso aqui, mano? Porque a galera que é membro tem que ter alguma vantagem, né? Vou mostrar pra vocês uma parada aqui ó, pra quem não sabe virar membro, caso você queira virar membro do canal e você não saiba como fazer isso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É só vir aqui ó, seja membro, clica aqui, seja membro e pronto, mano. Pra galera que já é membro é fácil, já é só resgatar o cargo lá e se você já é membro, já resgatou, é só aguardar na call lá que eu vou estar disponibilizando o download pra vocês testarem lá, tá? E enfim, acredito eu que amanhã ou depois eu já lanço pra vocês também no canal, pra todo mundo quiser baixar aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como que ele tá ó, extrair aqui pra vocês verem, tá? É bem simples, mano, igual tava o antigo mesmo, a gente não mudou quase nada, quer dizer, mudou muita coisa, mas no design não, né? No design tá a mesma coisa aqui. Tá, executar ele aqui pra vocês verem. Vai aparecer o quê? Os termos de uso, né? Esse programa vai melhorar o seu desempenho e a performance do PC. Caso você baixe sem ver o tutorial, volta e veja, pois você pode fazer algo errado e dar problema. Isso aí é normal em todo o painel de otimização, em todas as coisas que a gente posta, né? Caso você baixe sem ver o tutorial... Ah, já rejei ali. É... Painel de otimização de V11 com os scripts atualizados. Aqui o cópia, né? Pra mim e pro xerife e tal. Então, pra você que quiser postar, se for postar, deixa os créditos, tá bom? Painel não licenciado pela Microsoft e é normal acusar vírus. Isso aqui é muito importante porque na hora que você baixa qualquer arquivo que não é licenciado e não é original da Microsoft, ele vai indicar que é vírus. Porém, não existe vírus nenhum, tá bom? Com o painel aberto aqui, rapaziada, é o seguinte. Aqui tá basicamente a mesma coisa, foram adicionando algumas coisas a mais da versão anterior, porém, a maioria das coisas são as mesmas, porém atualizadas e funcionando. Vamos supor que eu quero desativar aqui a imeração, né? Vai só ativar aqui e pronto. Dex, eu preciso fazer isso que toda vez que eu reinicio o PC? Não, somente uma vez. Bom, o que eu indico sempre antes de qualquer otimização em si, é que você vem aqui, ó. Escreve aí, ó, criar... Criar ponto de instalação. Vai vir aqui, vai vir aqui, né? Ó, vai vir desse jeito pra vocês vão clicar em avançado, tá bom? Aliás, avançado não. É aqui, ó, produção do sistema. E aqui vão apertar em criar, tá bom? Coloca um nome aí qualquer, ó. Coloca Dex V11, tal, vou apertar criar. Sendo assim, ele vai criar um ponto de instalação e caso você queira voltar atrás do procedimento, por exemplo, que você não tivesse utilizado nada, é somente clicar ali que ele vai estar voltando. Vai vir aqui, ó. Depois que você clicar aqui, vai clicar em restauração do sistema, né? Avançar, vai escolher o nome e a data que você colocou e aí avançar. O PC vai reiniciar e vai voltar tudo como era antes, sem você ter passado pela otimização, tá bom? Vamos lá, rapaziada, aqui, ó. Desativar o limite de internet. Isso aqui, pra quem não sabe, é aquele limite de internet que a Microsoft em si, ela deixa meio que 20%... É... Meio que bloqueado, digamos assim, tá ligado? Sabe aquele problema que você tem quando você tá jogando e o bonequinho do Free Fire vai pra frente, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás? Ou o gelo vai lá na frente, mano. Isso aqui também é relacionado com esse limite da internet, tá? Então, pra quem tem esse problema e não desativou ainda manualmente, vem aqui e ele vai desativar pra você automaticamente, tá bom? Bluetooth, pra quem não utiliza Bluetooth. Serviço da Microsoft, pra quem não utiliza o Xbox aí, pra quem utiliza pra clipar essas coisas tudo de serviço da Xbox, não ativa isso aqui, tá bom? Eu, no meu caso, eu utilizo o OBS pra mim clipar e tal, então não tem problema. Impressora também, não utilizo impressora. Diagnostia de telemetria também não. Então, a última hora, pra quem não sabe, é aquele negocinho que fica lá no gerenciador de tarefas, bloqueando tudo e tal. Mas fica sem o critério se você quiser ativar ou não, né? O Power... Esse Power aqui... Como é que é o nome? Isso aqui, o que ele faz, mano? Nem tô no... Mano, eu nem lembro o que é esse aqui, mas eu vou deixar na descrição aí, tá bom? Bom, eu vou passando aqui meio rápido, rapaziada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Como é um vídeo de apresentação aí, eu não vou ficar... Enfim, falando tudo sobre o negócio aqui não, tá bom? Ó, aceleração de hardware, desativar o GPU Energy Drive, desativar atualizações do Windows, que se você desativar isso aqui no Windows, ele não vai atualizar mais o Windows Update. É a mesma coisa de desativar o Windows Update manualmente, tá bom? Pra quem não sabe. É... Bom, aqui no FPS Bust, rapaziada, tem mais coisas aqui, ó. Máximo desempenho para jogos, mais eficiência na internet, reduzir o delay do PC, isso que é o input lag, tá bom? Se você tem um monitor de 165 e você sente que tem muito input lag, vai tá 165, 144, 120, enfim, qualquer monitor acima de 60 Hz. Ou até mesmo pra quem tem 60 Hz vai tá ajudando também, tá? É... Focar o Windows em FPS. Não sei quem é esse, eu ativei esse aqui, acho que eu ativei esse sem ver. Desativar coisas inúteis, desativando o registro de energia, desativar a economia de energia USB, tem coisas que a gente nem utiliza e nem tem porque tá aqui. Uma coisa importante é isso aqui, ó. Melhorar o desempenho da AMD. Se você tem a sua GPU AMD, se o seu PC é focado em AMD, tá montado em cima da AMD, você vai ativar. Se você não tem isso, não precisa ativar. Se for Intel, você vai ativar. No caso, vamos dizer que o teu seja 1.5, 1.7, enfim, 1.3, aí você ativa isso aqui. Se o seu for AMD, por exemplo, o meu, que é o Ryzen 5600X, eu vou ativar somente isso aqui, tá bom? FPS on, aqui é o negócio da conexão pra você colocar pra nunca limitar ou você melhorar o ping, enfim. Diminuir o serviço do PC, isso aqui, ó, tá em risco aqui porque é o seguinte. Isso aqui, como é diminuir o serviço, ele é relacionado vários e vários serviços. Então, se você clicar aqui, pode ser que ele vai desativar um serviço que você utilize. Então, é, mano, é bom você desativar manualmente. Sendo sincero, eu acho que é até bom a gente tirar isso aqui pra que tenha muitas pessoas que não assistem o vídeo e vai acabar desativando. Compactar serviço também, eu já utilizei. Hoje em dia eu não utilizo mais porque eu mexo com... Como eu edito vídeo, eu faço muita coisa, então isso aqui vai compactar, ele vai tirar menos serviço, digamos assim. Além de desativar, ele vai meio que dar uma... entendeu? Então, não vale muito a pena pra quem mexe com alguma coisa, tipo, além de jogar Free Fire, tá bom? Aqui no Cleanse é o Windows Temp, porcentagem de temp, telemetria, pra limpar aqui o cache do Windows, o log de emuladores, enfim, o spec. Cara, tudo isso aqui, lixos acumulados, só clicar aqui, clicar aqui, ó, limpar selecionados ou limpar tudo que ele vai fazer a limpeza de todos eles juntos, tá bom? Aqui em outros, mano, aqui é pra você baixar. Anidesk, o emulador UltraEgo, pra você quiser baixar, é só selecionar, clica em download, ó. Ele vai direcionar você pra um curta net e você vai tá baixando lá o UltraEgo, que é o emulador que eu uso. Alguns do Windows também, o Reboon Installer, pra você desinstalar algumas coisas. Enfim, o emulador, aquele EV4X, aquele modificado do gringo. TeamViewer, Onidesk e várias outras coisas também. Aqui em emuladores, quando você clica aqui, ele vai redirecionar você pra um site, aonde ele tem algumas versões aqui do Windows pra você tá baixando. Futuramente, a gente vai tá mexendo nisso aqui e melhorando também, tá? Se vocês tiverem alguma dica antes de eu lançar o download pra vocês, coloquem aí nos comentários pra mim. Dex, coloca tal coisa, Dex, tira tal coisa, Dex, faz isso. Que aí, a gente vai ver, vai colocar numa balança o que dá pra mexer, o que não dá pra adicionar ou pra tirar do painel. E a gente vai tá tirando, tá bom? Lembrando que a versão agora é 11.1, mais atualizada, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui agora pra vocês para o próximo vídeo. Tamo junto.